E mais uma medida de prevenção contra o coronavírus aqui no estado. Barreiras sanitárias foram instaladas hoje nas estradas federais, começando pelas divisas com os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. A ação da AG Visa tem apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal. O trabalho acontece das 8h às 5h da tarde. Os agentes envolvidos conferem a temperatura corporal dos ocupantes dos veículos que entram no território paraibano para verificar se apresentam sintomas de Covid-19. Na próxima semana também será instalada uma barreira na divisa com o Ceará.